Música O programa Cidade Aberta, edição de hoje, começa a partir de agora aqui pela TV Cidade Farroupilha, o canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Onde tem NET chegando, tem TV Cidade por aí. Se você não tiver a NET, não tem problema, você pode nos acompanhar também pelo aplicativo TV Cidade Farroupilha ou então pelas redes sociais. O que é daqui, você vê aqui pela TV Cidade. O programa Cidade Aberta de hoje dá destaque para a participação de Farroupilha na Expo Inter 2018. A Expo Inter encerrou no final do mês, no início do mês de setembro, começou lá nos últimos dias do mês de agosto e encerrou no primeiro final de semana de setembro. Portanto, no dia 2 de setembro. E Farroupilha sempre esteve presente nos últimos anos na Expo Inter e fazendo bonito com a Granja Tangue da comunidade do Desvil Blaut, terceiro distrito aqui da nossa cidade, do nosso município. E mais uma vez a Granja Tangue leva para Farroupilha diversos prêmios, melhor produtor, maior produtor do Estado e por aí afora. E é nosso convidado para bater um papo conosco sobre a participação na Expo Inter, o proprietário, sócio-proprietário da Granja Tangue do Desvil Blaut, o Itamar Tangue, que está com a gente aqui nos estúdios. Itamar, um prazer te receber novamente. Bem-vindo, tudo bem contigo? Tudo bem, tudo certo, Leandro. E aí, mais uma Expo Inter cheia de resultados positivos para a Granja Tangue? Com certeza, mais uma bela Expo Inter, eu acho que até superou as nossas expectativas, até porque nós temos um rebanho pequeno, se for comparado com os demais, uma área de terra também pequena para se disputar, onde 100% do rebanho é da Granja Tangue, nascido e criado lá com a fixa Tangue, na verdade. E a gente disputa com grandes produtores que compram os melhores animais no Brasil lá fora e até importam, na verdade. Então, foi mais uma grata satisfação, fomos o melhor criador, o melhor expositor, o melhor afixo da raça, conseguimos também ser o melhor criador, o melhor expositor de todas as raças leiteiras, então também para nós isso aí foi um grande prazer conseguir conquistar mais isso aí. Levamos 14 animais, dos 14, 7 ficaram em primeiro lugar, e 5 em segundo e 2 em terceiro. Então, foi mais uma grande feira, mais uma grande expo Inter. Bom, e negócios feitos, venda de animais também foi bom? Olha, eu acho que muita coisa encaminhada, mas concretizado não exatamente. O Brasil, acho que passa por uma certa recessão na hora de comprar, de gastar, todo mundo está freando um pouco mais. Mas nós temos vários negócios engatilhados que esperamos até para vendas futuras agora. A grande referência da Granja Tangue na Expo Inter foi? É a questão da raça holandesa? Exatamente, né? A qualidade, a morfologia, o que é a vaca leiteira, na verdade. E também na produção de leite, que nós temos há vários anos conseguido destaque, conseguimos ganhar também de novo. Primeiro lugar também? Primeiro lugar de novo na vaca jovem. Nós conseguimos, ano passado nós conseguimos a vaca jovem e a geral também. Esse ano então nós conseguimos na vaca jovem, que era uma das nossas metas, na verdade. E na vaca adulta ficamos em segundo. Na vaca jovem, quantos litros de leite foi o recorde? A produção? 66 litros. 66 litros. Como é o nome do animal? Tangue Roberta. Tangue Roberta. Tangue Roberta. Certo. Quantos anos? Três anos. Três anos. Três anos. 66 litros de leite num dia, é isso? Exatamente. Foi o recorde da Expo Inter nesse ano? Exatamente. Na verdade, esse concurso leiteiro, ele é feito de, são cinco ordenhas de oito em oito horas, onde corta as duas maiores e valem as três menores. Então, se acontecer por acaso, acontece alguma coisa de a vaca não rominar corretamente, ou uma questão de temperatura por determinada hora do dia, acaba dando uma ordenha baixa, que essa com certeza vale, as três menores valem. E com certeza a menor de todas também vale. Então, ela até teria superado os 70 litros, mas como teve uma ordenha que ela, na verdade, não estava tão bem, demorou mais a ruminar e acabou produzindo menos e essa ordenha valeu, na verdade. Mas mesmo assim deu o prêmio? Deu o prêmio, mesmo assim conseguiu. Primeiro lugar geral? Exatamente. Com uma diferença de quase seis litros sobre a segunda. Sobre a segunda. Perfeito. E em termos de vaca adulta também, referência? Isso. Segundo o melhor lugar? Segundo. Segundo, onde que nós perdemos por 630 gramas da vaca. 630 litros? ML6? Exatamente. Nós fizemos mais de 75 na adulta e até um parceiro nosso de feira, que a gente faz junto, ele conseguiu uma vaca produzindo 76 litros. Muito boa produção também. E essa vaca nossa que ficou em segundo, ela ganhou ano passado. Ela ganhou o ano passado? Ano passado. E esse ano estava presente de novo. Conseguindo... Como é que o nome do animal? Sali. A Sali. Tangue Sali. Tangue Sali. Certo. É, então todos os... A grande maioria dos prêmios, os mais importantes, a Granja Tangue levou para a Fagopilha da Espointer. Sim. Nessa categoria de gado leiteiro, né? Com certeza. Isso na verdade. O grande campeão, o macho, o grande campeão da raça holandesa também é da Granja Tangue. Faz muitos anos que nós colocamos o grande campeão lá. E outras, a Fêmea Jovem foi reservada de grande campeão também. Nas vacas também nós ganhamos várias categorias. Conseguimos nos destacar muito bem de novo. Criador, expositor, que é muito importante para o criador. É muito importante tu ganhar o melhor criador numa feira que prova que o teu trabalho está dando certo, na verdade, que é o caminho correto, que tu está investindo certo em produção de leite, em morfologia, em qualidade leiteira também. Foi uma grande satisfação nós podermos conseguir isso de novo. Eu sempre digo, não sei se no próximo ano a gente vai conseguir, porque é bastante difícil com o número de reduzidos de animais, tu pôr um time sempre em pista. Com certeza. Bom, eu estava prestando atenção, você explicava sobre, e eu acho que é uma pergunta que o telespectador pode estar se fazendo também, você falava a respeito da produção então de leite, daqui a pouco, ah, o animal não produziu todo o leite que poderia ter produzido porque não teve um processo de ruminação adequado. Como é que funciona, enfim, até para que a gente possa entender um pouco mais, nós que somos leigos nessa questão, o que é fundamental para que uma vaca tenha uma boa ordem, uma boa produção na ordem? Em primeiro lugar, ela precisa de conforto, como todos os seres humanos e como todos os animais também. O animal também pode se estressar? Pode se estressar também. Então a gente já procura adaptar ele num clima de feira, na verdade, com o rádio ligado no semi-confinamento, até com entrada de pessoas e mais barulho, outros animais, então até que alerte ela, que ela não se assusta por pouca coisa. Ventilador também, que é um ventilador grande que foi instalado para ajudar a melhorar a temperatura, até porque foi a expointer mais fria essa, então o ventilador foi usado mesmo. Exatamente, foi a mais fria. Nós tivemos temperatura de 3 graus no parque e para ter no parque... E é frio para o gado leiteiro? O frio é bom para o gado leiteiro, na verdade. Até 20 graus, acima de 20 graus, a vaca já sente um certo desconforto, na verdade, ela procura abrigo e... E voltando na questão da dieta, a vaca precisa de uma dieta bem equilibrada em termos de proteína, energia, a energia é fundamental e fibra que ela possa ruminar, porque ela é um ruminante. A vaca come a comida, ela chega, come, engole tudo. Essa comida volta para ruminar, isso pode voltar a 5, 6, 7, 8 vezes essa mesma comida, que ela mastiga, mastiga, remastiga, remastiga. Tanto é que nos concursos a gente fica contando quantas vezes essa vaca vai ruminar essa comida que voltou. Tem que ser no mínimo 45 vezes. Ela tem que mastigar essa comida que ela recogitou, na verdade. Se for menos disso, é porque está faltando fibra e vai acabar... Interferindo na produção de leite. Vai dar efeito negativo, na verdade. Certo. É. Então os grãos são limitados, a quantidade de grãos, ela tem que ter uma fibra bem equilibrada, efetiva, que faça ela ruminar mesmo. E se trabalha também com alguma coisa de alimentos que são a gordura protegida, que tem no farelo de soja também, que passa direto, que não volta para ser luminado e acaba sendo absorvido no intestino. E por si que a vaca consegue, espana melhor o seu potencial genético, na verdade. Isso é um cálculo, são feitos, essa vaca é adaptada a essa dieta também no dia a dia, para que chegue lá e que não estranhe, e que coma bem e que se sinta bem também lá. Isso é muito importante. É, até porque tem toda uma mudança do habitat do próprio animal, ele sai da granja e vai para um outro ambiente, que embora seja um pouco preparado também, mas sempre é diferente. Então tem a necessidade de um período de adaptação, né? Tem, tem a necessidade de um período de adaptação, tanto na ida quanto na volta, né? Porque esses animais também são tosqueados, na volta eles queimam no próprio sol também, se a gente não cuida. Mas isso é devidamente cuidado para que não haja nada de imprevisto nessa situação. Mas os animais tomam banho todos os dias, na feira, todos os dias, de madrugada, às quatro horas da manhã, eles estão tomando banho. Então todos os dias isso é feito, e como nós tínhamos uma equipe, eram lavados todos os dias 29 animais, um grupo leva em torno de quatro horas de banho nesses animais. Mas eu acho que nós temos o dever, como expositor, apresentar bem essas animais, da melhor maneira possível, tu tendo ou não tendo o resultado que a gente espera, isso é uma consequência, porque eu sempre digo, ganhar o primeiro lugar é de um só, né? Nem todos podem ser. Então o mais importante é a gente estar participando, mostrando a qualidade, mostrando um potencial de farupilha, porque muitos até nos perguntam, mas farupilha não tem fruta? Tem, e tem muita fruta de qualidade, na verdade. Tem muita indústria. Mas farupilha tem muita coisa, às vezes elas não são tão expressadas, mas e produz bastante leite também, e a qualidade genética do rebanho de farupilha é muito bom. Quantas expo-inter que a Granja Tang já participou? A primeira foi em 2001. 2001, nós estamos em 2018, então foram 18 expo-inter. Exatamente. 18 edições da expo-inter, né? Exatamente. E te lembras daquela primeira expo-inter que vocês participaram? Lembro, assim, nós fomos como toda a primeira participação, a gente foi mais como amador e não como profissional, mas mesmo assim já tivemos bons resultados. Foi crescendo com a expo-inter. Exatamente. E chegar no topo talvez seja uma coisa, às vezes a gente pensa que quase impossível, mas se manter nele é muito mais difícil, na verdade. Porque quando se chega no topo é tendência de ser. E nós temos conseguido há vários anos se manter, como melhor criador, melhor expositor, que é o prêmio muito importante dentro da raça holandesa, muito disputado. Com certeza. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, e em seguida a gente volta conversando mais hoje com o Itamar Tang, da Granja Tang, Desvil, Blaute, terceiro distrito. É o nosso convidado. Estamos falando sobre a expo-inter 2018 e a Granja Tang arrebatou, levou para a Farroupilha os melhores, maiores prêmios na área, no segmento. Enfim, a vaca jovem, que mais produziu leite, é da Granja Tang. A vaca adulta, segunda colocada, geral, é da Granja Tang também. Veja bem, de 14 animais que foram para a expo-inter, 7 ficaram em primeiro lugar. A gente volta em seguida conversando mais com o Itamar Tang, aqui na TV Cidade de Farroupilha. Hard Rock Café Gramado, planejado exclusivamente para você. O mais importante empreendimento turístico do estado está em Gramado, com várias atrações, loja de souvenir, pub, restaurante temático, centro de eventos, cozinha internacional e a mais importante memorabilha do mundo. Hard Rock Café Gramado, a marca que vai mudar o turismo brasileiro. Empório das Carnes, rua Marechal de Odoro da Fonseca, 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higieninho. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais, em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas, tem promoção para as zonas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos, de bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive, diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na rua Marechal de Odoro da Fonseca, 356. Watts 054-99990-0073. Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin, atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana, experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado. é no Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, Sala 304, Fone 3261-3331. Música 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 Pops Bento Gonçalves, um empreendimento do Grupo Feltrin. Já estamos de volta com o programa Cidade Aberta de hoje, aqui na TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET, onde tem NET, tem TV Cidade, chegando. Nosso convidado nos estúdios é o sócio proprietário da Granja Tang, Desvilblaut, terceiro distrito, o Itamar Tang, que está com a gente aqui, estamos fazendo um bate-papo, uma avaliação sobre a participação da Granja Tang na Expo Inter, e mais uma vez, a Granja Tang levando os principais prêmios do segmento aqui para a Farroupilha. Itamar, o que representa, você falava, nós comentávamos no bloco passado, já são 18 edições da Expo Inter que a Granja Tang participa, vocês participam, vale a pena, pelo lado de abrir mercados, de prêmios, questão de genética, de sanidade, que retornos traz a participação na Expo Inter para a Granja Tang? Eu acho que a Expo Inter é uma grande vitrine, na verdade, é uma porta para o mundo, de uma certa forma. Eu acho que lá a gente tem contato com criadores de todo o Brasil, Uruguai, Argentina, americanos, canadenses e outros tantos, na verdade. Alemães também nós tivemos a oportunidade agora. A vice-presidente, por exemplo, da Associação Americana de Criadores da Raça Holandesa, tivemos a oportunidade de conversar bastante com ela, elegeu muito a qualidade genética do rebanho, em especial da Granja Tang, naquele momento onde nós estávamos, mostrando os animais. Eu acho que a Expo Inter é uma porta aberta para futuros negócios, e negócios também mais adiados. Mas realmente a venda de matrizes, a venda de embriões, a venda de reprodutores, então isso acaba abrindo uma porta para a gente acabar comercializando esses animais. Até porque a Granja Tang tem um espaço físico bem limitado, é uma propriedade relativamente pequena, onde o seu excedente tem que ser vendido, na verdade. Todos os anos tem a venda de animais. Todos os anos? Todos os anos são vendidos. Uma média de quantos animais? 14, 15 animais são vendidos. 14, 15 animais. Exatamente. Nós chegamos num limite que a propriedade comporta, e os demais acabam sendo vendidos. Certo. Tem muita novidade, muita tendência, muita tecnologia chegando também nessa área da produção de leite que a Expo Inter evidenciou? Olha, com certeza tem tecnologia chegando. Eu acho que nós estamos numa... O Brasil talvez entrou na era do robô agora, né? Eu acho que isso na Europa faz muitos anos, até diminuiu muito, e então chegou a tendência das propriedades também se robotizarem, na verdade, inclusive a ordenha. Hoje ainda é muito caro. Eu creio que em 5, 10 anos no máximo, isso vai se tornar bem mais real, na verdade. Mas também em qualidade de ordenhadeiras, isso é uma coisa que vem melhorando ano após ano, as ordenhas de que maneira são feitas. Hoje os conjuntos de ordem acabam ordenhando cada glândula mamária de maneira individual. Uma vez era coletivo, era de dois em dois. Então isso também melhorou muito pela qualidade do leite, pela qualidade do produto e pela sanidade desse sistema mamária e desses animais. Eu acho que tem muita coisa já nessa atividade, muita tecnologia e novas virão com certeza. A importância da qualidade genética no rebanho, a gente sabe que é uma das grandes metas e dos grandes cuidados que a Granja Tang também tem, sempre primar pela qualidade genética, pelos investimentos nesse sentido. É por aí, Itamar, que começa, que se fundamenta um grande rebanho? Com certeza. Há muito tempo a gente investe nessa qualidade genética, que a gente seleciona os melhores touros para conseguir acasalar e criar uma vaca melhor, uma vaca mais longeva, que produza um produto de melhor qualidade também. Não necessariamente a vaca que tem um pico extremamente alto, mas que viva há mais tempo. E que mantenha. Exatamente, e que mantenha essa produção. E que tenha mais estabilidade na produção. Os picos, eles são interessantes desde que eles tenham persistência, na verdade. Não adianta um fogo de palha que acaba não te dando o retorno esperado, na verdade. Nós também conseguimos, há poucos anos atrás, fazer com que nós tivemos a vaca vitalícia, que teve a maior produção vitalícia do Rio Grande do Sul. Ela produziu quase 113 mil litros de leite. 113 mil litros de leite? Em controle leiteiro, oficial, na verdade. Se me permite, eu até gostaria de fazer uma colocação. Eu acho que, se eu puder usar o termo máquina, talvez ele não seja o correto, mas a vaca holandesa é a máquina mais fantástica, na minha opinião. Ela consegue fazer do alimento, produzir o leite, que é um produto tão nobre, na minha opinião, e eu acho que tão importante para nossas crianças também. E tão vital à vida, né? Exatamente. Ela consegue produzir, em média, no rebanho, mais que o seu próprio peso por mês. Alguns animais conseguem superar os 100 mil litros de leite. Eu acho que nenhum outro... E no fim da sua vida, o que é a vaca de leite? Ela é carne e que ela é comida de novo. Quer dizer, nenhum outro animal, nem bovino e nem de outras espécies, consegue fazer, eu acho, um fit tão grande quanto a vaca holandesa. O que vale um bovino de corte e o seu peso? A vaca produz, em leite, mais que o seu próprio peso vivo e no fim da vida ela é. Não estou dizendo que ela seja a carne mais saborosa, mas ela é. O gado leiteiro tem a carne mais saudável para o ser humano, por ela ter menos gordura dentro da carne. É uma produção praticamente em dobro, né? Exatamente. Tanto na questão da carne, mas sobretudo na questão do próprio leite, né? Olha, fiquei impressionado, 113 mil litros de leite em sua vida. É muito leite. E quantos anos foi isso, aproximadamente? A vaca tinha 11 anos de idade. 11 anos. 11 anos. E ela começou a produzir leite a partir de um ano, é isso? Não, elas começam dos 21 aos 25 meses. 21 aos 25 meses. Tem a sua primeira lactação. Quase dois anos, então, né? Essa vaca tem uma filha que está com mais de 80 mil litros de leite e tem outra filha que está chegando, uma neta já, que está chegando nos 60 mil e assim outras netas também em produção, na verdade. Netas, bisnetas. E assim vai? E assim vai. Itamar, a questão da sanidade também é muito importante? É verdade, extremamente fundamental. Não adianta nós investirmos em qualidade genética, ter um leite de qualidade se nós não temos a sanidade nos animais, que é muito importante e extremamente rigorosa. A questão de tuberculose e brucilose, que é a vacina da brucilose nas fêmeas, ela é obrigatória, né? E espero que isso realmente seja bem fiscalizado. E também, uma das coisas assim que eu gostaria de dizer que é muito importante é a vacina contra a febre aftosa. Que isso é uma das coisas que, na minha opinião, gostaria que fosse mais fiscalizado. Porque é obrigatório fazer e eu tenho certeza que a metade do rebanho não é feito. Isso nos poderá trazer futuros, grandes prejuízos, na verdade. E a questão da brucilose também, ela é praticamente erradicada, mas a tuberculose e a brucilose, tem muito poucos casos, na verdade, a brucilose, nós temos vacina, nós podemos erradicar ela. É só trabalhar sério nesse assunto e eu creio que isso está acontecendo. A vigilância sanitária do nosso município, eu acho de muita qualidade, na verdade. Eu acho que tem uma das coisas públicas que funciona muito bem e a nossa espetoria veterinária. Diz-se que ela está fazendo esse trabalho dela muito bem feito e mesmo que chegue na Granja Tang e cobre. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É a função deles e tem que ser feita e fazem muito bem. Tanto é que as últimas vacinas da febre aftosa, a gente tem que pegar desse parte por causa das feiras. Eles vêm, eles acompanham, eles nos auxiliam. Eu acho que é um trabalho de fundamental importância. Sanidade, nós não podemos abrir mão de jeito nenhum. Não dá. É a meta número um, então. Com certeza. A partir da sanidade, nós vamos para os outros investimentos, que é a qualidade genética, qualidade do próprio leite e assim por diante. Certo. Hoje a Granja Tang, em alguns números, quantos animais, qual é a área, qual é a produção média diária, mensal, o que a gente pode colocar, Itamar? A Granja Tang hoje tem 94 animais no total, um macho e 93 fêmeas. Então é desde recém-nascido até os animais adultos. Nós temos 45 vacas em ordenha. Entrega-se à indústria 1.600 litros, mais o consumo da propriedade. Nós estamos com uma média de 36 litros vaca a dia, que é muito bom. Ela é melhor que a própria média americana, melhor que a média canadense. Claro que lá tem rebanhos que também tem médias talvez superiores. Mas enquanto que a nossa média brasileira, ela é extremamente baixa, que não vale a pena a gente nem falar. Mas a média gaúcha é uma média de 20 litros dia, que é muito boa, já é comparada com as demais. E nós conseguimos, dentro das duas ordenhas que são praticadas na Granja, eu diria até que ela está praticamente batendo no topo. Porque a vaca, acima dos 37 já começa, a vaca tem um certo desconforto. Então a gente procura manter uma média ali entre 33 e 36 litros, para se tornar uma média viável para a propriedade, viável economicamente e ao mesmo tempo que esses animais tenham um bom conforto. Certo. Qual é a tua leitura? Nós temos, sobretudo depois da paralisação dos caminhoneiros no mês de maio, a gente tem ido ao supermercado e tem encontrado, agora não mais isso, mas houve um período em que o leite aumentou bastante. Houve o aumento do leite, mas a remuneração ao produtor continuou no mesmo nível? Ela teve melhor, mas se vocês quiserem saber bem sinceramente, o produtor tem ganhado bem em três meses, na verdade. Nós tivemos uma época de 12 meses trabalhando no prejuízo. Muitas propriedades fecharam, outras levam sério risco de acabarem parando. Eu estou bastante preocupado com o setor leiteiro no Brasil, se continuar nesse ritmo nós vamos ter... Nós já temos uma produção menor do que em 2017, isso vem acontecendo nos últimos anos. Nós vínhamos de um aumento de 10% na produção gaúcha todos os anos. Nós temos redução esse ano. Ano passado já veio reduzindo, esse ano pior ainda. E com o aumento em função do próprio dólar, os insumos são extremamente caros, o milho é caro, a ração é cara, o farelo de soja é muito caro e o leite baixando de novo. Então ele anda na contramão da história. Não sei até quando isso vai ser viável, na verdade. Eu creio que tem que ter uma revirada aí. Mas também já é um pouco cultural nós falar sobre o preço do leite. Eu até diria, talvez nem todos concordem nisso, mas eu acho que o leite tomou o seu preço real e verdadeiro. Nós temos uma cultura, talvez, que o leite tem que ser um produto extremamente baixo. E isso não... Como tu vai produzir um produto de alta qualidade e com valor... Um vital para a vida, né? E ao mesmo tempo extremamente barato. E eu não vejo como isso é possível, na verdade. Eu gostaria até de dizer que os produtores de leite são... É uma das classes que mais trabalha e... E uma das classes que menos recebe? Exatamente. É uma das que menos recebe, que mais trabalha. São grandes heróis, com certeza. Bom, para fecharmos, Itamar, então participação da Granja Tang na Spoon Inter 2018, superando expectativas, né? Com certeza, diria nota 10. Nota 10. Para não dizer 11, né? Exatamente. Te agradeço pela presença aqui nos estúdios da TV Cidade. Como é bom poder conversar com você, enfim, divulgando. E olha, falando da bacia leiteira do nosso município, nós estamos aqui falando da Granja Tang, que é a referência, mas tem outras propriedades que também produzem muito leite aqui no nosso município. E a gente fala do kiwi, nós falamos da fruticultura, nós falamos da uva, mas talvez precisamos falar mais, talvez não, com certeza, falar mais da bacia leiteira do nosso município. Porque, olha, sai muito leite daqui de Farroupilha. Obrigado pela tua participação no programa, sempre as ordens. Eu que agradeço pela oportunidade. Um grande abraço, obrigado. Está aí o Itamar Tang, da Granja Tang, desviu o Blaut, terceiro distrito de Farroupilha, a grande campeã na Spoon Inter 2018. 2018, chamo a atenção, a Granja Tang foi premiada com 14 animais, em 7 deles, primeiro lugar, maior produtor, maior criador, maior produtor de leite, também na categoria animal jovem, enfim, múltiplas premiações que a Granja Tang levou aqui para o município de Farroupilha. O programa Cidade Aberta, edição de hoje, vai chegando ao seu final. Muito obrigado pela sua atenção, por ter nos acompanhado em mais um programa. Permaneça na TV Cidade Farroupilha, a nossa programação terá continuidade com mais atrações. Com o Cidade Aberta, até o nosso próximo encontro. Cidade Aberta Cidade Aberta